Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Puga trazendo pra vocês mais um game do canal Uncle Daddy E hoje eu tô trazendo mais uma parte aqui de Stay Out Então hoje a gente vai tentar concluir algumas missões e ver se a gente consegue sair da cidade de repente Vamos ver, e ver se a gente mata aqueles bichos que tem lá na praça do lar Os bichos que me mataram ontem, os desgraçados Então, se tu tá curtindo deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game Então vamos lá, a gente ontem terminou onde a gente tinha que fazer a ronda dos jammers Os jammers são esses aparelhos aqui que eram para espantar os bichos Então a gente tem que ver dois jammers e tem que fazer uma ronda na cerca pra ver se tem um buraco também Então, primeira coisa dos jammers Ah, cadê? Ó, esse aqui ó, Creatures in the City É pra ver o buraco na cerca, tá? Acho que é esses tablizards aqui Não, vamos ver Ah, tem esse training aqui que a gente tem que achar uma caixa ainda Eu já sei onde é que tá essa caixa, tá? Aí depois quando a gente for reportar lá pra cima a gente pega essa caixa Cadê aqui os dos jammers? Tem que falar com esse cara aqui, o Old Con também, ó Ah, tem que pegar uma comida Uma caixa de comida lá dentro da warehouse também Ó, os caras lá do... os guardas que tem no warehouse não me podem ver com a caixa Então, ou seja, eu vou tá roubando, né? Mas enfim Eu tenho que achar um chá também Provavelmente eu acho dentro das casas, por aí Ó, esse aqui ó Esse aqui também é misterioso, ó Ele pede pra eu achar o esconderijo aqui O cache é um esconderijo Uma caixinha de guarda-coisas escondidas Do Jomit Na F7-34 Só que vocês forem ver A F7 aqui, ó 3-4 Esses dois quadrinhos aqui embaixo Como que eu chego ali? Não sei se tem como chegar Tem tipo um rio aqui, ó De repente tem um buraco na cerca aqui por baixo Que permite a gente ir Talvez uma missão esteja linkada com a outra Então Ó, tem esse aqui Que eu tenho que achar mais 3 lixeiras, ó Esse aqui eu tenho que achar, ó Mais 5 coisas pro cara fazer a Coisa de O casaco de teia de aranha Ah, esse aqui, ó No E-4-4, ó No E-5-1 e no E-4-4 Então o E-5-1 É aqui, ó E-5-1 E o E-4-4 é aqui, ó Então a gente tá pertinho Então vamos por debaixo Dessa escrazinha aqui E aquele ali Eu já sei mais ou menos onde é que é Esses 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 jammers Então vamos lá O Zéu aí nos tira um baço Ó, aquele prédio ali na frente É o 5 O E-5-1 Aqui eu tô no E-5-3 Ó, ali, aquele jammer ali, ó Aí na sequência tem outro ali pra frente Ó, jammer was inspected Aqui não tem muito mistério Não tem muita coisa Pra se preocupar Vocês podem ver no meu mapa Que tem uns mais ali, ó Aqueles mais é lugares onde tem Lute Ó, aquele jammer ali na frente Ó, vamos matar O som dessa dose é muito forte Ó, esse aqui Já tem uma casinha com loot ali Ó Um armamento pesado aqui, hein Aí o jammer foi inspecionado Então agora Que os jammers foram inspecionados, ó Eu tenho que reportar o basmack Basmack, ele fica lá em cima Então vamos fazer um desvio aqui, ó Na esquerda Aqui no máximo que a gente vai encontrar é cachorro Eu não vou parar pra pegar o loot hoje, tá? Vamos focar em missões Os cachorris se escondem no mapa? Já disse que esses cachorris Já disse que esses cachorris Beleza, o cara vindo lá do outro lado Então aqui deve estar limpo Aqui a gente vai desviar lá pro outro lado Pra pegar a avenida lá Ah, tem a praça aqui Aqui já é um lugar seguro E já vai sair lá no Comand Talks Aqui a praça Que é praça onde tem o Dima O Fedor e o Chesnut Se não me engano Eu saio aqui por cima Aqui tem quem Casca de árvore Vamos pegar isso aqui Casca de árvore é mais difícil de achar Tem que achar mais alguns containers também, né? Mais três O cachorro que entrou aqui foi o que veio Aí, olha Dentro desse muro aí Aqui olhando Dentro desse muro Onde tem umas criaturas bizarras e mutantes Nem dá pra entrar aqui Aquele cachorro deu a volta aqui Me atacou Ah, que safado Aqui, olha Já vamos passar no Warehouse aqui Vamos pegar a caixa que tá faltando Vamos pesquisar também Ver se a gente acha lá A caixa de comida A gente tem que falar com o maluquinho aqui, ó O Iva Ele vai nos... Aqui é bom quando tem gente, tá? É do lado dos containers Aqui no primeiro botão Que fica a caixa que eu tô procurando Logo que entra Ali, ó Ali tem uma caixa de loot lá, ó Ali na frente, ó A caixa que eu preciso É a Box One Aí eu termino meu treinamento Opa Ah, Big Oil Can Show Isso aí lá na House of Culture Tem um cara que pede Uma Big Oil Can O cara das armas Vamos ver se a gente acha A caixa de comida Que o cara quer Tem um outro oco lá Cotando, gente A caixa de comida Que o cara quer Deve ser mais ou menos Que nem aquela ali Que eu peguei, né? Acredito eu Tem que cuidar Que tem uns ratos xarope Eles ficam escondidinhos aqui Aí, ó Contêiner Esses contêiner pequenininhos Geralmente tem remédios Med kit Coisa do tipo Remédios Ampolas Vamos investigar por aqui, ó Porque a gente tava vindo aqui, né? A gente achou Algumas caixas aqui Olha, ele morreu de sangramento Aqui é uma boa Se tá desesperado Só que os cachorrinhos Vão dar a volta, tá? Fazer uma boa Porque Num lugar onde eles morrem Eu quis subir aqui Pra ver se não tinha nada Mas pode fazer isso aqui, ó Aí é que eles não te alcançam Eu tive um tiro de 12 no rato Só de raiva Porque ontem eu tava aqui Nessa parte E aí um rato Ficou me infernizando Aqui, ó É aqui a caixa que o cara precisa, ó Só que eles disseram Só que eles disseram Que eu não devo sair Pelos guardas Então vamos ver se eu consigo pular o muro aqui Deu Já cheguei aqui Se não me engano é aqui que eu tenho que reportar Ah não, é pro Basmak, né? Então aqui, ó Ah, cadê? Os jammers Eu tenho que falar com o Basmak Basmak é a direita aqui Tem um que é com o Mark Se eu não me engano é com o Mark Que é esse que ele pede a caixa Ó Clearing the Warehouse Aqui, ó Ó Falar com o Mark O Mark Se eu não me engano é lá perto Do Basmak É no mesmo caminho Ó Então o Mark é aqui, ó E o Basmak é aqui, ó Então a gente sai aqui do Command Office, ó Vamos ver aqui o que esse cara tem pra nós Esse cara volta e meia Tem algumas coisas bem interessantes Vamos ver Nada que nos interesse Vamos ver aqui, ó O Personal, tá? Ah, ele diz que compra tudo Não tem nada pessoal Ah, eu lembrei de uma coisa Você tem que pegar uma caixa médica O médico lá da Casa de Cultura Da Casa da Cultura Ele pede uma caixa médica A Medbox Então vamos levar essa Medbox pra ele Eu tenho o meu Storage Então é só levar pra ele E a gente já cumpre A Big Oil Can Eu acabei de conseguir Então isso é um bom sinal A gente vai conseguir duas coisas E é personal credits Eles dão aqueles créditos pessoais Que daí tu consegue comprar outros itens O cachorro ali à esquerda Eu vou só evitar matar ele Eu não desviar Eu devia ter pego lá no começo Eu esqueci Então já vou concluir duas quest pessoais Vou descansar um pouco aqui Vou recuperar um pouco de estamina Aqui tem uma saída Eu acho que é por esse lado Que eu tô chegando aqui Não, é pelo outro lado lá Tem uma saída Mas já dá pra ver a entrada Tem uma saída que tem uma... Uma daquelas bombas de água E daí tu pode tomar água E matar sede Que bom quando sair Pegar uma aguinha Aí tu não precisa estar comprando Porque eu tô ali com as garrafinhas d'água Não sei Vai essa serpinha E Backstation Então eu vou fazer um negócio aqui Aproveitando que eu vou lá no Storage Vamos ver se eu consigo guardar alguma coisa Eu já tinha uma Big Oil Cannon aqui Duas Tem mais uma aqui Cartucho vazio Vamos guardar ali Tem esse peróxido de hidrogênio Vamos guardar ali Já que eu tenho um Esse aqui eu tenho ali Guardadito E esse aqui é a caixa do Mark Tá, então vamos pegar uma dessas Backbox aqui Vamos dar um... Podibito Aí Beleza, então já tem os dois itens lá Pra caso da abertura Vamos ver se esse médico aqui Ele precisa de alguma coisa Caixa com remédios vencidos Ah, eu tenho remédios vencidos Ah, mas ele não aceitou Beleza Então vamos ver o que o armeiro E o armeiro O armeiro das armas E o armoreiro das armaduras Tá Essa graça é assim Se você puder encontrar algum thread Se você puder encontrar algum thread Acho que é tecido Ou tarpaulion Dogskins e boar hides Ah, ele precisa de várias coisas, então Mas eu não tenho nenhuma É... boar hides é a pele de javali Pela de cachorro de javali que ele precisa Aqui, ó Ele pode usar uma lata de óleo, ó Eu tenho mais, então Não Não Então vamos pegar mais uma lá Não é vendendo Vamos pegar duas aqui Aí Vamos ver se eu consigo Falar de novo Da oilcam E resolve Agora Vamos sair pra cima Aqui Vamos lá na casa de cultura Vamos visitar o Basmark O Mark E o doutor da casa de cultura Se não me engano É por esse lado aqui Tem uma torneira em algum lugar Não é torneira o nome, né É aquela bomba d'água Um Goblin solto aqui É difícil isso, hein Normalmente eles ficam em umas casinhas que eu marquei com exclamação ali no meu mapa Ó, tem rabo de rato Tá, vamos pegar essa avenida principal aqui É aquela mais tranquila, né Só regenerando aqui Vocês podem ver meu mapa tá todo marcado Os lugares que eu vou visitando e tudo mais Olha aqui Não, é uma caixa de checa, é uma revista Os lugares que eu vou visitando eu vou marcando onde eu acho item e tudo mais Depois tem um mapa completo aí pra vocês Esses tarros eu já vi vários Mas eles tem porta aberta, né Não dá pra interagir Que poderia ter, né Tipo, coisa de porta-luca Eu quero ficar correndo com a mão pra cima ali As malas do carro aí Então eu tô jogando pedrinha O cara tá com medo O cara tá com medo de que vai ter a mão ali Tudo que lugar o Windows 11 lá do cara Tá bom Tem nada dentro também Agora sim, vamos correr Quando a gente chegar lá no Commandant's Office A gente vai lá pra direita O cara deve ter tomado um susto Não Vamos correr, vamos correr, vamos correr O cara tava atirando lá Ó, a gente vai sair lá Já tá aparecendo o mapa O Basmark Não, o Mark Ele fica do lado daquele Simbolozinho lá Branco Tipo, estrela que eu botei Vamos comer alguma coisa aqui Pra matar a fome, né O Rio de Janeiro é mais rápido Ó, dá pra ir por essa rua Será que essa baita casa aqui Dá pra entrar Eita, aqui é batata terra aí Eita, dança Me distrair O boca aberta E no final não dá pra entrar em nenhuma dessas casas Só tem os cachorros doidos Não no caminhão do Mark Será que tem algum cachorro aqui? Ó, o Mark fica aqui, ó Perto de um tema O Mark vai me mostrar como esterilizar os operativos Ó, o Mark vai me mostrar como esterilizar os operativos E falar com o Koila Koila-asto pra gente aprender a esterilizar as bandagens Aí depois disso Ele vai ensinar a gente a empacotar as baladas Mas eu tô... A pilha de coisa aqui, hein, cara, eu saio tudo A pilha de coisa aqui, hein, cara, eu saio tudo Subir naquela paradinha ali Quando eles não morrem de primeira é que eles tomaram dano de sangramento Tem uns desses cachorros que volta e meia tu vai matar, eles são os Alphadogs Os cachorros Alphadogs Aí eles te dão orelhas quando tu limpa eles Tô com cautela aqui que eu não tô vendo muita coisa Tô com cautela aqui que eu não tô vendo muita coisa E vamos falar com o outro lá que é a Alphadogs E aquele ali eu não lembro o que que ele quer, tá? A Casa da Cultura A Caixa Médica, ó Ali, ó, Credit Points, ó, 10 Então cada uma que a gente der, a gente ganha Credit Points Interessante, eu tenho mais uma lá É assim que funciona, então A Big Oil Can, ó Vamos dar duas, então, ó E se eu... Tá, vamos dar as duas E aí eu já tenho créditos Que legal E onde é que eu vejo meus créditos? Personal Credits Preciso 80 E eu tenho 80? É isso que tá dizendo ali ou eu tenho que pagar 80? Não diz nada Mas aqui eu não preciso comprar, eu tava só vendo Então vamos lá Falar com o Basmax Já completamos a missão do Mark Ele pediu pra gente falar com o Coila O Coila, quando a gente completar a missão dele Pelo que eu sei A gente vai acabar indo Pra fora do mapa Ele tem umas missões que dizem que é missão suicida Outros NPCs falam que é missão suicida Ah, então o Basmax E a gente sai pra cá Então o Stratet ali Stratet, sei lá como é que é o nome certo A gente tem que falar com ele Então vamos falar com o Basmax E depois a gente volta a falar com o Stratet Que é do liveinho ali Ah, yes Tá, ele mandou pra gente aqui a missão Cadê os Jamers Ah, não, Jamers Perto da estação de trem Os dois perto da plataforma, ó Vou ganhar 50 no Commandant's Office Agora vamos entrar na casinha ali E falar com o Stratet Pelo que eu entendi aqui, ó É uma casa aleatória pra gente verificar Já que eu tô querendo inspecionar Vou inspecionar porque eu tenho que achar um cubo mágico, né E as casas, elas também podem ter revistas Que é de uma outra missão do cara lá do Commandant's Office Eu já achei uma revista Que não é mais de uma, né Aí ó, disse a câmera, ela fica por trás, tu não vê Aí ó, achei um negócio aqui, ó Medicamento, ó Tem um livro ali, vamos ver se aquele livro é alguma coisa Ó, troca de hidrogênio e um tubo de teste Test Tube, que seria o tubo de ensaio Não pode pegar essa beca, né Já pensou dar uma volta de bike pra aí Seria da hora, né Tem umas fotos também, uns posters que a gente pode ver Não sei qual é a moral deles, mas dá pra ver Olha aí, uma maleta Solinha E dois ratos no mesmo lugar Estão pedindo, ó, mais um container aqui, ó Tubos Ah, eu vim procurar um cara Achei um apartamento com loot Tá valendo, né Aí o anti-rádio, ó Nove anti-rádio, analgínico e analgésico Vamos trocar pra doze, porque a gente vai sair aqui E sempre que a gente sai, pode ter um dog esperando Carrega Ele descarrega totalmente o jogo, né Ele descarrega todo o mapa Se eu olhar é aqui, ó Exatamente aqui, ó Mas só dá pra entrar nesse apartamento aqui Será que é esse aqui? Porque tem um apartamento onde a gente encontra Eu acho que é o Anantuniev Que é o cara que conserta as coisas Que pede os materiais pra gente fazer o MGD Ele é dentro de um apartamento também Então tu tem que explorar o apartamento pra achar ele É o shot, tô vendo pra frente errado Deve ser no outro andar que eu tô ouvindo o barulho do rato sem ratos ali, tem um negócio médico tem uma missão que tem que entrar para a cruz vermelha também no spa beleza, pegamos mais um monte de remédio será que se a gente vender para o... eu não olhei se a gente vinha personal credit lá vendendo para o doutor, tem um brasão ali será que era um cara da polícia? oh, mas o que é isso? será que se eu vender para o médico lá do... do primeiro lugar lá da estação ele vai me dar créditos pessoais? se eu vender esse monte de remédio que eu tenho é mais ou menos o que ele falou, né? ele fica com a arma em mão, ele fica largando a arma cheio de rato aqui, vai ficar largando a arma é difícil ter rato assim, ó, nas cozinhas ou nos banheiros, nos lugares pequenos mas já teve prédio que eu entrei que tinha, tá? então sempre vale a pena ficar cuidando olha lá o rato tem revista, mas não é toda a revista que o cara quer o negócio é não... é tentar deixar... não deixar os ratos te morder porque se o rato te morde pode te dar poison e aí se não tem antídoto depois se demora muito, ó, o cubo aqui, ó instrumento simples, ó tá, eu tô com o overload mas eu também tô com sede, né? então vamos tomar uma água aqui, ó, no 7 não, é no 6 vamos comer uma carninha no 5 será que é alguém aqui no apartamento? olha ali, ó tem coisa ali em cima, ó só tem que conseguir chegar aí eu acho que tem alguém aqui dentro do prédio, hein ó, o magic kit lindo, ó, esse barulho de rato olha ali, ó, mais químicos, ó tá, agora entendi os caras que pedem o uso pessoal lá por créditos, ó vaselina um frasco a gente tem que chegar e vender pra eles aí na venda vai ganhar dinheiro e personal credit tudo bem descobrimos mais uma coisa aí vamos pra lá ó, tem outro aqui, ó é uma bugada ali o jogo cantou na parra, vocês viram? esse apartamento todo aqui tá meio bugado matei o rato dando um tiro no rabo dele não tem nada só tem rato não tem nada aqui olha ali olha ali eu sempre recarrego não é que eu erro um tiro tem bastante coisa, né mas nada dá pra interagir olha só aqui, ó aqui tem munição, ó tem umas revistas em comida como se alguém tivesse deixado ali, ó recentemente pouca munição era mais cartucho vazio agora eu tô pesado mas aí é pouco a gente consome alguns produtos aí, né e já volta ao normal o que a gente fez antes ó, tinha outro rato junto lá eu tô com sobrecarga mas eu consigo carregar mais coisa só vou ficar mais lento olha aqui uma caixona de munição ó, eu quero sim, não é o armeiro que é garrafa de óleo grande lata de óleo grande porque ele arruma as armas do pessoal, né aqui parece ser um quarto de criança tem duas caminhas pequenas peróxido de hidrogênio eu não sei se tem uso e qual uso opa aqui tem um negócio médico ó tubes o que é isso? grey powder é polvo da cinza ai não, de onde é que tu apareceu o rato ó não, tô com sobrepeso sobrepeso é aquele símbolo ali ó de uma sacola sacolinha de mercado foi no mercado e tá com sobrepeso ó tá carregando muita coisa tá com as mãos doendo de segurar a sacola tem alguma coisa aqui que a gente pode consumir não a estamina vai custar a regenerar mas a gente vai na manha eu quero achar esse chateque aí dizem que tem um laboratório não, um depósito militar com bombas aqui escondido e eu acredito que é embaixo da casa da cultura porque lá nos fundos da casa da cultura tem um cara guardando uma porta que ele diz que a gente precisa estar na lista pra entrar naquela porta e a lista quem fornece essa lista é esse tal do chateque e o chateque tá como se fosse nesse prédio aqui ó ele só tava rondando mostra ele aqui olha um container 9 ó achei um rato um rato de rato por aqui por aqui por essa rota aqui eu não quero vir é por aqui que fica o o antoniev ué ah tá valeu o cara tava correndo atrás de mim lá me acompanhando mas tava carregado vamos parar dar uma revisada aqui aqui ó a gente faz assim ó lá em cima aparece um item de meditação tu recupera as coisas mais rápido não eu quero ver o Jota aqui ó o Jota a gente vai ver o seguinte ó aqui eu tenho que pegar informações tem que voltar pro Grick com informação o Grick é aqui pertinho vamos ver o mapa aqui ó o Grick fica aqui dentro vocês vão deixa eu fazer o Master ali tá o MGD a gente tem que juntar todos esses itens não vou fazer agora e esse aqui ó tem que levar pro Old Pond Old Pond Sanec onde é que é esse Sanec eu tenho que levar a caixa de carne Rock Hucksters o Old Pond será que é lá na casa lá de onde eu vim vamos ver vem aqui ó no caso da cultura o meu tá aqui embaixo e eu tenho que fazer duas missões aqui então vamos fazer essas missões e vamos encerrar por hoje não vamos fazer muito né o barulho é esse como se alguém estiver soltando foguetes foguetes eu quero dizer depois tem que voltar lá no Commandant's Office não no Commandant's Office não no Basmac lá pra ver os Jammers antes de entrar aqui na paradinha aqui eu vou falar com o Basmac ou ver os Jammers aqui tem um Jammers de cada lado aqui na estação de trem tá e é da missão lá do Basmac tem outra missão da cerca a missão da cerca eu vou fazer sozinho não vou ficar com vocês aqui correndo toda a cerca vai ser um negócio devagar o outro tá lá na outra ponta e isso aqui completa mais uma missão beleza agora é só retornar pro Basmac é aqui o Acid que a gente tem que falar ele vai dar as missões pra gente ir lá pra fora olha o Felipe em Greek perguntando sobre além das paredes olha o Mark falou que já ele falou que já terminou o treinamento com o Mark olha a pistolinha tem ali uma submetralhadora olha ele falou pra gente falar de novo com o Mark que tá arrumando o carro dele lá e aqui já completou todas as falas não viu o doutor se ele realmente quer os remédios daqueles vamos ver não me deu nada e esse aqui nada também e esse aqui nada peróxido de hidrogênio nada nada e esse aqui nada e esse aqui nada também nada deixa eu ver se é ele mesmo não remédios vencidos mas ele não quer ele tá me mentindo tem mais medbox aqui pra mandar pro outro carinha lá de cima uma coisa pra guardar aqui ah tem o brinquedo ali pra dar brigada ali de fora peróxido aqui ó eu tenho a greia brown powder essa aqui dá pra vender ó essa aqui eu não uso aqui o frasco vazio tecido anti-rad tecido anti-rad tecido lombardo aqui ó um barque dog ride ó que o outro cara lá compra ó esse aqui é interessado em que? hum esse aqui não tem interessado nada né aquele ali não era o que queria brigar o que? não era lá de cima esse precisa de oil cano eu tenho oil cano esse aqui precisa dog skins boar rides e placas de metal então ele gosta das peles de cachorro pele de javali e placas de metal vamos pegar aqui ó dog ride placa de metal eu não tenho mas será que o short pipe conta? eu tenho long pipe e short pipe são metal ó vamos ver qualquer coisa a gente guarda aqui né sem problemas e eu acho que eu esqueci de pegar os oil cano não foi? não eu peguei aqui ó não ganhei nada essa aqui precisa 240 personal credit eu acho que o personal credit tu junta com aquela pessoa ó aqui eu tenho dog ride ó só que ele não quer simples instrumentos 4 mil e pouco vou dar pra ele eu não sei pra que que serve a linha também ó e desocupa peso a greenstone pra molar afiar coisa eu acho que os créditos a gente junta com cada um né eu acho que vai ser isso vamos ver se eu tenho alguma coisa pra vender pra esse cara aqui que eu tenho aquela munição de né que ela tem o chumbo gunpowder gunpowder vou vender também essa bala aqui também os pipes aqui os pipes eu vou guardar não vai fazer muita diferença vamos falar com aquele cara aqui fora dos brinquedos é aqui? não é em cima eu de novo cliquei no botão no mouse sem querer outro dia eu tava aqui dentro sem querer cliquei no botão no mouse quase dancei mano quase não eu dancei os caras vão me matar aí eu aumentei de nível aí ele pede pra gente esperar uma hora vamos ver se eu consigo usar meus percos vamos guardar o cano aqui vamos guardar essa stock hide aqui o que que é isso? green salt vamos ver se eu não tenho nenhum medicamento vencido aqui ó spice set garrafa de tupertentina olha aqui eu posso guardar esse aqui ó olha esse remédio eu posso guardar aqui também remédio que fica comigo anti-rádio aqui fica analgino não tem ali a seringa não tem ah esse aqui tem que entregar essa caixa né é gold com lá no na casa lá da da cultura ah não mas esse aqui é diferente ó big rat tail e esse aqui é mutant rat tail duas coisas diferentes aí ó opa apertei errado apertei o botão da pedra então é isso galera por hoje foi isso aí foi curtinho a gente fez algumas várias missões agora né a gente descobriu como é que se adquire os personal credits que eu não tinha entendido ainda e vamos juntando créditos aí pra comprar as paradinhas se vocês estão curtindo deixa o like se inscreve no canal clica no sininho e até a próxima e na próxima a gente vai tentar sair da cidade bebeza e voltar né feito galera fui